Hoje, oito e meia da noite, um grande amor. Você é linda, Batsema. Difícil de esconder. A más linda de todas as mulheres que eu conheci. Mas que tem alguém lá dentro virando a cabeça do rei, isso tem. Eu preciso descobrir quem é. Então vai me apresentar a nova conquista do rei? E dia 4 de janeiro, dez e meia da noite, estreia a nova temporada de Conselho Tutelar.